Tanto resultados para conferir amanhã no Jornal da Tarde. Antes de ceder os dois dias do Festival Mindel Summer Jazz, o fotógrafo Hélder Doca apresenta a sua mais nova mostra intitulada Improvisações Visuais, patente no Centro Cultural do Mindelo, a exposição assenta na poética e musicalidade das paisagens do Planalto Norte, em Santo Antão. A instalação de Hélder Doca na sala de piano do Centro Cultural do Mindelo disponibiliza uma dúzia de fotografias em formato de notas musicais. O castanho dos vastos campos do Planalto Norte de Santo Antão, nas proximidades de Topo de Coroa, deixaram uma profunda impressão no fotógrafo que visitou a região pela primeira vez há sete anos. Uma coisa que me fascinava nas paisagens de Cabo Verde, de São Vicente e de Lugos de Santo Antão é esse castanho, esse castanho, que para mim me fascinava. Nem tanto aquele verde, mas esse castanho está profissional. O Cabo Verde é até quase que um cor de terapia, no bom caso é castanho. Exatamente, porque aquele verde é passageiro, ele é infâmico, ele é muito rápido. Então ele te dá um pequeno impacto primeiro, mas depois o bocateiro, o botificato espial, onde é, o catém. E esse castanho é para avalecer. E esse castanho, para mim, ele é bonito. Improvisações visuais é uma proposta poética que convida a olhar a paisagem a Grest como espaço de criatividade e improviso. Duas notas fundamentais do jazz. Quase que ele é um espaço de improviso. Imaginar o que é que é um... Qualquer improviso, que pessoa hoje é que te vive nesse espaço. Na plana do norte, mesmo na norte. O que é que isto quer te fazer aqui para sobreviver lá e para continuar lá. Quase que um improviso. E depois botem outra coisa. Botem esse... Também que é interessante, botem aquele ver que momentaneamente, quando te dão chuvis que te surge lá, que também pode ser tomado como um improviso. E assim, essa predominância, por exemplo, desse castanho, esse contraste, aquele bronco, aquele pozzolano, ele é... Poeticamente falando, ele é música. A mostra fotográfica é uma divisão do festival Mindel Summer Jazz que acontece esta quinta e sexta-feira no Largo do Liceu Velho.